Pronto, Lê, Costela e Cajun, vamos ter um Double Perfect, vixi, esse daí vai ser uma luta eterna, luta dos mil dias, mano. E aí, essa match aí é quem, hein? Por favor de quem? É a Dom, eu faço certeza que é a Dom. Que é a Dom? Por quê? Por causa do... Não, não, o Double Perfect foi em cima do Memo, né? Sim, sim. O Memo foi de Rolento, né? Não, nessa luta aí quem levou foi... foi o próprio... GamerB que levou... não, não teve essa luta. O GamerB tava de... É verdade. Não teve essa luta. Bom, vamos. Vamos começar aí os dois se estudando. O jogo da Helena é só ficar nesses botõezinhos fracos e ficar brincando em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, em cima e embaixo, não sabe a hora que vem o overhead. O importante é a Dom tomar posição. É, e não subir dessa forma aí, né? Porque querendo ou não, vai consumindo um pouco os golpes dela, mas uma hora já foi a vida, né? E já foi metade aí nesse caso. É, os dois se estudando, a Helena voltando um pouquinho no cenário. A Dom tentando um cross. Errou ali, tomou uma pesada na cara. Bom, low. Errou a continuação do combo e vai tomar... é... não foi uma punição tão brusca assim. Bom. Errou novamente a continuação do combo, mas foi. Galerinha reclamando um pouquinho do lag. O lag tá tudo. Pouca coisa só. Isso daí é um... jogo chato da Helena é justamente isso, né? Você conseguir ficar batendo em cima e embaixo e tentando confundir a defesa do oponente. Dava pra punir ali, perdeu. Tentou overhead, foi punido. Dá pra punir isso daí, punir bem. Errou ali o... tentou um grabzinho e tomou. Faltando um pouco aí, conseguiu levar. Ele tentou fazer um knockdown pra recuperar um pouco da vida, mas nem conseguiu dar um combo. E aí, target cai, beleza, mano? Tentou começar com uma rasperinha, não foi. Foi pro biscoito e jogou pro canto da tela. Tentou overhead, não deu. E errou pro... É, mas mesmo assim, né? Perder 4 barras assim. Nossa, show de drop, galera. Biscoito. Você tá dropando um pouquinho só, né? Esse golpezinho é bem chato, né? Tentou. Tentou o frame tap, tomou counter hit. Ah, acertou um todo. Finalmente, né? Primeiro aqui, ele acerta, cara. E errou. É, mas mesmo assim, tá com uma grande vantagem. Tentou uma trapzinha que não veio. 1x0 o Kaju. Ft quanto? 3x2? T2. T2. Vamos ver. Pode ser que venha o Koudi, né? Eu não vi Koudi. É, eu não sei não, mas pode ser que seja uma melhora devido a, essa não adaptação, digamos assim, ao pequeno lag ou qualquer coisa do tipo. Koudi também tem combos e pistas, cara. É, é bastante trap, né, bastante trapzinha, apertação de botão, na hora que entrar um, soquinho, chutinho e o criminal upper. Sim, mas vai precisar da boa execução com o Cold também. Bom, vamos lá. Roundão. Vamos ver o que que dá. Tentou um focozinho ali pra... dava pra punir, não foi. Tomou um chutinho e não veio a continuação do combo. Conseguiu linkar. Belo médium. Outro médium, muito bem encaixado. Tentando umas trapzinha, jogou pedrinha EX pra guardar ali na defesa da Helena. Bom knockdown, trocou de canto. Tentou um agarrãozinho, logo daqui a pouco vai vir um bingo EX. Depois de um azar agarrão, tentativa de agarrão, vem um bingo EX. Tentando low. Tomou um calterzinho, não veio a continuação. Tomou, final o EX. Dá pra tentar... não. Aham. É, bem pouco, né. Quando ela cancela assim, não vai muito... até dá o start-up do Ultra. Bom combo, dá pra subir no Horus, não... não quis arriscar. Tem o Superhead. Vai vir... Não, mas eu sou imparcial, não tô torcendo pra ninguém. Totalmente imparcialando. Tentou um carnet de pescoço ali, EX, errou. Boa defesa do Adon. Flexutela bem na partida, deu um bom anti-air. Um slidezinho. É, não foi pra sim, podia ser punido depois do Focus. Boa punição. Dá pra... aham. Uma hora vem esse bingo EX. Pena que... Dropou no finalzinho. Não acertou de novo o carnet de pescoço. Dropou de canto. Se jogou no canto. Caju deu dois back dash e um dash. E errou. A distância. Biscoito. Criminal Upper. Tomou greve e outra. Não. 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 Mas tá bom, vai. Fez um knockdown. Boa trap. Não continuou. Dava pra punir pelo menos com o agarrão. Tentou um chutinho que não veio. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. Tenta loucura. Vai girindo e mandou KO na tela. A dificuldade do jogo da Helena é justamente esse em cima e embaixo, né? Você não sabe que hora vem. Mas tem uma certa contagem. Tipo, um, dois hits. Dá, dá o chutinho. Se vem o médio, vem o overhead. Tentou uma prepzinha ali. Bom. Criminal Upper. Gastou barra e foi severamente punido. Belo e sum. Dói isso daí, hein? Combinho básico e dói na alma. Criminal Upper. Jogou pra longe. Encheu um pouquinho da vida. Descoito. Dava pra encaixar um criminal. Overhead. Dava pra continuar, não foi. Boa. Meu Deus. Foi pouco. A galera tá apreensiva. Nossa, mano. Que loucura é essa, gente? Que tá pegando. Um a um. Que loucura. Que loucura é essa, gente? Vamos aí, galera tensa. Caju pensando o que vai fazer da vida. Se bota o Rackão, não. Rackão, não. Rackão, não. Rackão, não. Rackão, não. Rackão, não. É, eu não sei. Ih, deu remete. É. Dava pra ter levado, mas faltou um pouquinho de sorte ali no bom anti-aéreo. Dava pra punir, não veio. E foi punido. Acho que na... É, acho que tem que ser o fraco ali. Ele deve ter pintado o médio ou o forte aí e foi punido. Boa. Confirmou bem. Tomou. Frame tap. E lá se foi a vida da Helena e o Stun. Dei dói, junto. Vai girindo. E KO na tela. Lê Costela sem dó, sem piedade. Pegou tonto. Tá valendo também. E a batalha continua. Tentou ali um... Soquei o médio. Veio vários... Errou o chute médio, mas mesmo assim eu consegui acertar o... Overhead. Não tá vindo a continuação do carne de pescoço. Errou a distância ali, foi punido. Boa do Caju. Tentando encher um pouquinho de barra. Tá com uma. Agora a Dom tá com as quatro. Dá pra ele tentar fazer alguma coisa... Gastar com o Bingo EX, FADC, não sei o que ele pode fazer. É, mas agora a vida já tá indo embora. Nem vale muito a pena gastar. Caju chegando a sua terceira barra. Tentando um chutinho. E ligou com o biscoito. O que é carne de pescoço? É o que ela fala. Fala carne de pescoço. Vem tá com as quatro. Hummm... Calma aí, vamos... Piedade. Controlezinho da Razer dando macete de novo. Vai ter Piedade, vai vir pra trás e beleza. Segue a vida é assim que funciona. Não ia dar continuação, continuidade em nada ali. Nem foi o forte pra ele dar FADC no como Boa punição Hum, errou Hum, tentou ser um OS, gastou barra Mas ainda tá vivo Ah, dá pra pelo menos agarrar isso daí Agarro Esse daí, tudo bem, esse daí não dá, é o forte Aquela distância, dava pra vir um carne de peço com o CX Não veio Hum, muito boa a rasteira Estão se estudando Boa anti-aéreo É carne de pescoço e já era Foi, descoito pra finalizar Ah Helena vence Hum